Alguns anos ouvimos do Felipe Neto isso aqui. Aí galera, completei a minha semana sem carne, que eu tinha prometido, e tô feliz, tô bem, tô me sentindo melhor. Eu acho que tive algumas complicações por causa da doença de Crohn, né, como eu falei pra vocês, mas tô regulando já com os médicos, com o tratamento adequado, tô tomando as coisas que preciso, e já controlou já. Eu acho que daqui pra frente vai ser só alegria. E agora ouvimos do Felipe Neto isso aqui. Aliás, um aviso, esse ano eu voltei a comer peixe, frutos do mar, tá? Então peixe, camarão, frutos do mar em geral. Ah, vapa! Calma, calma, Ricardo. Vamos falar sobre isso? Sou o Ricardo Laurino, e você está no Vegflix. Pô, Felipe Neto, caramba, hein? É, mas antes já curta, já se prepara pra compartilhar, se inscreva aqui no Vegflix, e claro, deixa o sininho das notificações pronto pra te avisar quando tem vídeo novo. Vamos lá, vamos falar sobre... Caramba, hein? É fato, todo mundo lembra, há alguns anos, o Felipe Neto, que zoava muito, sempre zoou muito os veganos, sempre zoou muito o movimento, de repente comentou, vamos relembrar, vamos colocar de novo o que ele falou aí, alguns trechos de um vídeo react, que eu e a Carol... Grande Carol, hein, Carol? Como que você tá, mamãe Carol? Que eu e ela fizemos quando o Felipe Neto falou sobre a intenção dele, aliás, o processo dele de adotar o vegetarianismo, segundo ele, por enquanto. Dá uma olhada aí, senão eu vou falar tudo. Ei, galera, completei a minha semana sem carne. Ah, vou até sair da tela. Põe o Felipe Neto aí. Que eu tinha prometido. E tô feliz, tô bem. Tô me sentindo melhor. Eu acho que tive algumas complicações por causa da doença de Crohn, né, como eu falei pra vocês, mas tô regulando já com os médicos, com o tratamento adequado, tô tomando as coisas que preciso. E já controlou, já. Eu acho que daqui pra frente vai ser só alegria. Eu tô feliz, assim. Sei lá, quem me acompanha já há bastante tempo sabe que eu sempre sacaneei os veganos, mas eu sempre também deixei claro que era só zoeira, né, e que eu concordava com o veganismo, e que eu era hipócrita por não seguir o veganismo. E sempre falei isso. Se vocês pesquisarem aí os vídeos em que eu sacaneio os veganos, faço piada e tal, eu sempre falei isso. E tem sido uma experiência legal. Eu não sou vegano, não tô seguindo a dieta vegana, não tô pronto pra ela ainda, porque, pô, pelo amor de Deus, eu não passo de cada vez, né. Se eu cortar tudo agora, eu vou ter um... Vou morrer. Não vou morrer, mas eu vou ficar desesperado, vai ser muito mais difícil. E aí tem muita chance de ter recaída. Então eu comecei cortando a carne, sendo que eu era a pessoa mais carnívora do mundo, e passei essa praia completa. E tô me sentindo, sei lá, tô me sentindo mais vivo. Vai, vamos até o fim, vai. Sabe quando você tem a sensação de que você fazia uma coisa errada, e que você sabia que era errado, e você sabia das consequências daquilo, e aquilo me causava um certo peso na consciência? Então, eliminar isso fez meio com que eu me sentisse mais leve. Então, tô gostando bastante e vou continuar. Não vou parar agora, nessa semana, cumprir a semana, e vou ficar até o fim do ano. Espero ficar pra sempre, né, mas eu tô botando metas pra mim. E espero até o fim do ano poder dizer que eu, de fato, me tornei vegetariano. Primeiro. Bom, vamos lá. Jace, tem gente... Ah, vocês estão dando bola pro Felipe Neto, esses caras só querem aparecer, tal, bom, a gente sabe que o Felipe Neto... Mas não é só ele. Muita gente quer, e isso não tem nada a ver com o assunto em si. Veganismo, pessoa que quer aparecer, pessoa que quer ficar desaparecida, pessoa que quer ir pro céu, pra lua, seja lá, veganismo, adotar uma postura de amplo respeito aos animais, tá pra todo mundo. E ele, naquele momento, e aí vocês viram aí no vídeo alguns pontos, ele comentou sobre... Ele tinha uma doença, né, doença de Crohn ali, que ele disse que ele tinha medo. Inclusive, depois, muita gente falou pra ele, mandou estudos e tal, mostrando que é possível e até pode beneficiar quem tem esse tipo de doença, adotar uma alimentação à base de vegetais. Mas ele deixa muito claro que mesmo quando ele zoava, ele sabia que ele tava tendo uma postura hipócrita. Eu nem gosto muito desse termo, hein? Ele que fala isso. Hipócrita. E que ele sabe que, pô, é o certo que você adotar e repensar o que você come, pensar em tudo que está envolvido na questão animal, meio ambiente, até mesmo na saúde. Ele não fala muito, mas a gente sabe que isso ele tinha em mente. Apesar dele zoar, ele tinha isso em mente. Segundo ponto, ele diz que tá querendo virar vegetariano por enquanto. Então, ele dá a sensação de que ele quer seguir adiante, de repente, adotar o veganismo, talvez inicialmente na alimentação, mas depois, quem sabe, expandir, né? Já que o veganismo é uma postura de amplo respeito aos animais e cada ponto é uma consequência dessa postura. Então, né? Criou-se essa expectativa. Não, atou. O cara falou, o cara abriu, comentou, se autocriticou em relação a essa ideia de que ele era hipócrita, né? Ele sabia que era, tal. Então, criou-se essa expectativa. E aí? E aí? Ele postou na quinta-feira esses stories e depois postou também no Twitter. E eu nem vi, gente. Eu nem fui ver os comentários, mas eu imagino a enxurrada de comentário que rolou lá no Twitter falando o quê? Dá uma olhada. Aliás, um aviso. Esse ano eu voltei a comer peixe, frutos do mar, tá? Então, peixe, camarão, frutos do mar em geral. Só pra vocês entenderem a partir de agora. É, é isso mesmo. Ah, eu vou embora aqui. Não, calma, calma. Respira e vamos pensar a respeito. Primeiro, primeiro. Pô, Felipe Neto. Cara, é complicado isso, né? Porque você começou, teve uma atitude, você fala que, aí principalmente no Twitter, que você sabia que talvez fosse difícil. Pelo sabor, pelo paladar. Se falar em camarão, tal. Pô, eu digo isso. O cara dá um passo. O cara começa, né? Já entende ou internaliza boa parte dessa visão. E com toda a possibilidade, né? O cara que tem, né? Condição, inclusive, de comprar peixes vegetais, esses a base de planta que estão surgindo. De repente, eu comecei, eu voltei lá no Réveillon, tal. Eu sabia que ia ser difícil. Pô, e de um cara que se postou, né? Se colocou dentro da própria mídia social dele. Se posiciona como um cara crítico. Aponta qualquer detalhe específico. E aí, quando é algo que você mesmo faz uma autocrítica e percebe, né? O tamanho do equívoco que é dessa herança cultural. De repente, vira algo como Ah, eu achei que talvez fosse difícil e tal. E fere-se bilhões de animais. Tudo o que acontece. Todo o impacto. Tudo isso que representa para os animais. Para a realidade. Para a necessidade urgente que a gente tem de questionar. De criar novos hábitos. E de repente, isso vira um comentário rápido nos stories. E aí, eu me pergunto. O que o Felipe Neto, o que o Felipe Neto falaria se visse esse tipo de atitude, esse tipo de mensagem, de postura do Felipe Neto? Como que seria a sua posição? Como seria a sua forma de lidar com algo de alguém que de repente falou que, pô, tô entendendo. Eu sempre digo, tô me sentindo bem. Tô me sentindo... Bom, eu imagino como seria o Felipe Neto falando do Felipe Neto. Mas eu, Ricardo, vou dizer como eu enxergo isso. Felipe Neto, cara, repensa. Eu sei, é difícil. A gente tem dificuldade aqui, ali uns mais, outros menos. Cara, mas você pode. Dê um passo e já viu como é. É possível. Ah, tem uma dificuldade aqui, outra ali. Mas pensa tudo o que isso representa. O que você representa. E vai lá. Dê um passo adiante ou o passo de novo. E tenta retomar esse caminho aí que você tava tomando e que muita gente tava achando legal. Isso independente... Gente, isso independente de posicionamento político e tal. Porque eu sei que aí já deve ter gente já se... Ah, não, não tô falando nada disso. Não tô falando que você gosta do Felipe Neto, você não gosta. Ele influencia muita gente. E eu quero muito deixar esse recado. Cara, você pode. Você consegue. Você já sentiu como é. Faça isso. Tente ouvir o Felipe Neto se olhando no espelho. O que ele diria sobre isso? Só gostar? Só porque achou que era difícil? Aí fica explicação pra qualquer coisa, inclusive daquelas que você aponta o dedo e critica. Então é isso. Quero saber de você. Calma, respirem. Mas o que o Felipe Neto falaria do Felipe Neto ter feito isso? Escreve aí. Escreve nos comentários. Mas antes de terminar, lembre-se, você pode apoiar o nosso trabalho na plataforma Apoia-se. Nós aqui, o Vegflix, agradecemos muito a ajuda de muitas pessoas que nos ajudam pra gente levar informação e continuar esse trabalho tão bacana. É isso aí, gente. Não esqueçam de comentar, de curtir, de compartilhar e lembre-se, você está no Vegflix, o universo Veg em um só canal.